Posso? Estimulando o meridiano do estômago, três a cinco vezes. Mafar, apreensão, três a cinco vezes. Firula para esticar a perna, esticou. Mafar, apreensão de novo, apreensão com pressão, né? Três a cinco vezes, de cima para baixo, certo? O rolamento sobe pela parte i, lembra de vir até aqui, tá? E desce pela parte i, sobe pela i e desce pela i, três a cinco vezes. Aí, cua fá. Também três a cinco vezes, de cima para baixo. Aí, agora a gente estimula os pontos. Passo nove, amassamento. Rolfar, trinta segundos a um minuto. Passo dez, estômago trinta e quatro, reforçando o indicador. Também de trinta segundos a um minuto. Mobilização da batela, fica um minutinho aí. Terminou, sacudimento. Dou o falco. Vinte segundos, sacudindo. E agora, parte das articulações. Primeiro, articulação costitemporal, articulação quadril. Mesma quantidade de dirigir de um lado para o outro. Fazendo uma amplitude bem grande no movimento. Agora, o joelho. Mesma coisa. Relaxa um tiquinho. Alonga. Um minuto de alongamento aqui. Esticou. Pezinho em tosse flexão. Geninho esticado. Um minuto de alongamento aqui. Relaxou a pele. Relaxou a pele. Relaxou a pele. Bate sem fã. Estiramento. Faz tudo para o outro lado. No final, a gente pode também ajudar a rompá-lo do paciente. Um minutinho, que é longa. Esse é bom demais. É bom. Para quem tem uma balzinha. Eu vou chamar mais do livro de você. É ótimo. É ótimo. Eu vou chamar mais do livro de você. E a quem? Eu vou chamar mais do livro de você.